Boa noite! Estou aqui para mais uma live com aluninhas do Clube da Papietagem. Para quem está chegando agora, eu sou a Sara, eu trabalho com esculturas em papietagem, que são esculturas feitas a partir de materiais recicláveis e revestidas com a papietagem e depois finalizadas com as pinturas. E esse ano eu decidi trazer as minhas aluninhas do meu curso para falar um pouquinho sobre a experiência delas com a papietagem e hoje a minha convidada é a Rita Vieira e ela é de Portugal, por isso que a live hoje começou um pouquinho mais cedo e vou aguardar ela entrar aqui. Oi, Salene, muito obrigada! Ela falou que o seu trabalho é lindo, gratidão. Estou aqui sempre também querendo aprimorar cada vez mais. Estou vendo que a Rita já entrou. Rita, só um momentinho que eu já te convido, tá? Bom, como eu disse, eu estou fazendo lives com as alunas. E se você que está aqui ainda não conhece a papietagem, quer entender um pouco mais como é feito a escultura e também ter contato com pessoas que estão aprendendo agora, também é legal para vocês terem uma experiência de uma outra pessoa que fez o curso, que fez as aulas, que segue o meu passo a passo e tudo mais. Eu aprendi a papietagem já há quase sete anos, um pouquinho mais de sete anos e estou tanto produzindo como dando aulas online a partir... Quando começou a pandemia, na verdade, eu migrei para o online porque eu já dava aulas presenciais da técnica e eu estou numa fase de aprimoramento do curso também, que eu já lancei sete turmas com o mesmo conteúdo e eu estou alimentando para atualizar o conteúdo, aprimorar, para que o conteúdo seja cada vez mais rico. Então, vamos lá. Vou chamar a Rita. Rita, você está por aí? Gente, eu queria dizer que é uma alegria receber minhas alunas aqui para mostrar um pouquinho do trabalho delas. Só que, às vezes, o Instagram não me ajuda muito. Ai, meu Deus! Vou tentar de novo. Mas é aquela coisa, né? Tem que ter paciência. Estou, Sara, já está. Ai, deu agora? Seguimos. Acho que já está, acho que já está. Ai, que bom. Rita, é uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Boa noite a todos. É muito legal te ver. Porque no seu Instagram não tem muito essa carinha, né? Eu vejo mais seus trabalhos. É verdade, é verdade. Se apresenta, então, aí para as pessoas que estão assistindo. Conta um pouquinho mais de você. Então, eu sou a Rita, tenho uma marca que é o Papel com Arte, mas que basicamente sou eu, não é? A minha formação não tem nada a ver com papietagem e com pasta de papel, nada. Eu sou licenciada em Relações Públicas e Publicidade. Neste momento, trabalho numa clínica dentária, ou seja, ainda mesmo. Só que desde sempre, desde que me lembro que gosto de trabalhos manuais, que gosto de mexer com as mãos. E no meio deste processo, apareceu-me primeiro a pasta de papel, através de uma grande e querida amiga que me ensinou. E depois, no ano passado, então, a papietagem ou papelagem com a Sara. E foi aqui que eu comecei, nesta técnica que desconhecia, que eu via umas tirinhas e achava que era uma coisa relativamente simples. Que dava para fazer coisas muito simples, mas que afinal não. É um mundo inteiro por descobrir. Então, teve uma outra pessoa que te apresentou primeiro o papel machê. Sim, sim. Foi uma... Foi a Catarina. Uma grande amiga que... Que me desafiou para ir participar com ela no mercado. E eu expliquei que antes, mas eu não sei fazer nada para vender. Não... Eu fazia presentes para oferecer... E como ela é educadora, ela faz o papel machê com os alunos. Pronto. E então... Disse, não faz mal, eu ensino-te. Foi um dia à noite, a minha casa ensinou-me a fazer a pasta de papel. E a partir dali, comecei curiosa a tentar perceber o que é que era possível fazer. Que peças é que eram. Para lhe poder fazer companhia num mercadinho em que ela ia estar. E a partir daí, comecei a fazer cada vez mais peças. E pronto. E foi muito giro. E agora, de repente, o ano passado houve aqui uma alteração. Uma transformação. E essa área é uma das razões. E pronto. E cá estou eu agora, toda entretida e toda entusiasmada neste meu hobby. Que não é só um hobby, que já é mais um bocadinho. Pelo menos pela paixão que eu tenho. Quando você fala mercadinho... Agora aqui para o Brasil, eu não sei se é a mesma coisa. É como se fosse uma feirinha? Uma feirinha, exatamente. Onde havia várias pessoas que fazem coisas de todo o género. Por exemplo, ela trabalhava com tecidos. Não tem nada a ver com papel. Ela fazia bolsas, sacos. E havia variadíssimas coisas. E mesmo agora, já... Agora, desde o Natal, que não tenho participado em nenhum. Porque correu bem. Fiquei sem estoque. E agora estou aqui a responder algumas encomendas. e tenho que renovar o estoque outra vez. Mas, normalmente, mensalmente, depois vou fazendo parte. E começou aí. Pronto. Começou com ela. Perceber quais eram as regras. Foi aqui um... Foi a minha professora, entre aspas. e que me iniciou neste processo. Estou com dificuldade de acertar os quadradinhos. Ah, eu também vi que você estava nos quadradinhos. Mas agora acho que voltou. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas é que a gente está muito longe uma da outra. Eu não sei se... Eu não sei se isso tem a ver. Mas faz muito tempo que você teve o seu primeiro contato com o papel maché ou foi a recente? Com o papel maché, eu acho que foi para aí há quatro anos, se calhar. Para aí há quatro anos. Depois eu fui fazer algumas coisas. Depois parei. Depois comecei a fazer milhares, os cofrinhos, como vocês chamam. Comecei a fazer algumas peças. Para ir para mercados. Depois parei outra vez. E ia fazendo muito esporádico. O confinamento e a pandemia que nos pôs a todos em casa fez com que eu começasse a fazer outras peças. Começasse com vontade. E os mercados estavam todos fechados. Mas fui começando a fazer algumas coisas. Comecei a fazer candeeiros, por exemplo. Nunca tinha feito. Por necessidades domésticas. Cá para casa. E também se abriu aqui o mundo de novo. Pronto. Isto o ano passado e o ano anterior. Eu acho que a pandemia fez aqui... Veio trazer algumas mudanças no tempo que eu dedicava ao papel mais cheio e depois já a papietagem, não é? Mas já é há quatro anos, eu acho. E você lembra como que você... Como? Não percebi, não percebi. Como que foi que você me encontrou, encontrou o meu trabalho e começou a me acompanhar, assim? Você lembra? Lembro. Lembro-me. Porque eu pesquisava imensas imagens no Pinterest. Pesquisava artesãos nacionais e internacionais, de artísticos. E há uma fotografia que eu adoro, que é da coleção dos minibustos. Que eu tenho aquela fotografia que tem vários. Aquela fotografia adorável. Os minibustos acham-me uma delícia. Então fui à procura da artista. E comecei a seguir. Que legal que você disse. Pronto. Como gostei do trabalho, fui pesquisar. E pronto. E apareceu-me lá o Atalha Sara Cairst. E entretanto surgiu a oportunidade de fazer um minicurso gratuito do animal. Na altura... Era o coelhinho. Pronto. Que eu fiz a rosa. Era uma coelhinha. Exatamente. E foi aí. E aí fico até toda entusiasmada. Porque achei que as coisas... Eu achava que não ia ser capaz de fazer com tirinhas de papel. Uma coisa bonita. Com um acabamento bonito. E ali foi uma descoberta muito interessante. Muito gira. E pronto. E começou aí. Depois houve o curso dos robustos. E eu fiquei muito bem encantada que me inscrevi. Você tem o coelhinho aí para mostrar para as pessoas? Não tenho. Não tenho aqui comigo. Tenho um ursinho. Se ajudar. Mas o coelhinho não tenho. A rosa não tenho. Como urso? Tenho um ursinho que eu fiz depois. Ah, que legal. Desculpa. Estão perguntando. Qual foi a primeira peça? Esta foi a segunda. Foi o ursinho. Mas pronto. O coelhinho não tenho aqui. Só no meu Instagram. Ah, está muito fofo. Aqui. Aqui. Não percebi. Não percebi. O que te encantou, então, foi a possibilidade de trabalhar com essas tirinhas de papéis. E ver que o resultado ficava bonito, não é? Exatamente. Exatamente. Foi perceber que os acabamentos... E perceber algumas técnicas. Eu achava que se ia notar. Notar de forma grosseira. E não. Fica elegante. Fica com... Os acabamentos são bonitos. Nota-se que é feita à mão. Mas é uma coisa bonita. Fiquei encantada com a questão da cola caseira. Achei aquilo uma delícia. Nunca na vida pensei que consegui-se fazer cola em casa. Por exemplo. É, não é? E pronto. Andei toda a contada cola. Porque nunca pensei. E foi giro. E mesmo nos mercados e nas feiras. Até a cola foi assunto. Houve uma senhora, por exemplo. Eu acho que isto é uma história giro. Que ficou encantada porque viu um dos bustos que eu fiz. Eu tenho aqui e já mostro. E eu expliquei. Ela perguntou-me como é que era feito. Eu expliquei. Ela... Era assim que o meu pai fazia os presépios. Lá em casa. Então era. Com as tiras de papel. Ele fazia os amontoados do jornal. Com as tiras de papel. E usava cola caseira. Disse-me ela assim com o ar. E usava cola caseira. E ficou encantada quando eu lhe disse que eu também. Para unir tudo. Pronto. E então eles... Eu estava no mercado. Neste caso de Cascais. Que tem restaurantes. E ela ia almoçar com a família. E eles foram chegando. E então cada vez que chegava o membro da família. Ela ia mostrar a minha banquinha. Onde estavam peças como o avô deles usava para fazer os presépios. E virava em casa. Não é? Que eu achei aquilo uma... Delicioso. Achei delicioso. E é isto. E achei... Eu fiquei encantada, Sara. De facto. Porque houve aqui uma série de coisas diferentes. E de pormenores. E de técnicas. E uma série de detalhes que eu não fazia ideia. Porque de facto a amiga ensinou-me a fazer a pasta. E o resto eu fui sozinha tentando descobrir. E não é... É completamente diferente ter alguém que percebe. E que ensina e que partilha. E neste caso com a generosidade que a Sara partilha. Que a Sara o faz. Pronto. O que é que é de louvar e de agradecer muito. Porque nós de facto aprendemos muito. E se eu aprendi no mini curso do Coelhinho. Nos gustos então é um mundo. Não é? É muito difícil. Gente. Então. Nossa. É muito legal saber que você participa dessas feiras. E você vê que é um trabalho muito afetivo. Não é? É. Totalmente. É muito giro. É. Mostra totalmente o busto. Ai, tenho. O busto eu tenho. Está aqui ao meu lado. É a Carlota. A Carlota. Ficou linda a sua peça. Muito delicada. Eu adoro. Acho linda esta. Não me desfaço nem por nada. Está linda. Ah, esta foi a primeira? Esta foi a primeira. Esta foi a do curso. Mesmo. Eu adorei as cores. Obrigada. E depois fiz outra. Vou só sair aqui um segundo. Esqueci-me por esta aqui. Esta já foi a seguir a tentar explorar outras coisas. Que é a Maria do Mar. É muito linda também. Nada. E estes foram... Ai, aquilo está... E estes foram os primeiros bustos que eu fiz. Pronto. Foi o primeiro do curso mesmo. E depois fui explorando. E não é? Aqui. A tentar explorar as potencialidades todas. Que a papietagem nos dá. Gente. Agora estou. É que às vezes dá um pause, assim. A conexão está meio falhando. Mas o acabamento que você traz também é muito legal. Você conseguiu achar o polvilho doce para fazer a cola aí? Em Portugal? Não. E ainda isso foi giro. Porque eu não fazia ideia do que era polvilho doce. E então... Não fazia. E então fui a uma loja. Aqui que temos com produtos... Aqui relativamente perto de casa. Lembra-me que havia. Com produtos brasileiros. E então lá me explicaram que era o que era usado para fazer o pão de queijo. Eu disse. Não, olha. Não faço ideia. Sei que eu preciso de polvilho doce. Pronto. E então consegui. Trouxe. E agora consigo em qualquer lado. Agora já é fácil. Eu já sei o que é. Mas foi giro. Porque tive que impedir a gente. Não fazia ideia do que era. Ah, mas que bom. Que deu certo. Agora eu vou depois mandar para vocês no grupo de alunas. Porque eu estava usando a cola de polvilho. Mas o André Menezes tem uma receita de cola com trigo. Que é muito boa também. E aí precisa fazer uma quantidade de camadas menor do que com a polvilho doce. Polvilho doce você faz, sei lá, mais cinco, sete camadas. E com a de trigo dá para fazer três só. Boa. Então é legal. Pois é, pois é. O tempo menor de papietagem na peça, né? Porque daí é legal que você pode fazer duas peças. O tempo de uma peça você faz duas. Pois é, exatamente. Exatamente. É ótimo. Eu vou ficar à espera da partilha. Rita, e como é que foi para você, assim, as aulas? O que você achou? Elas eram... É que assim, eu acho que a sua turma você já fez há mais de um ano atrás, né? Mas você achou as aulas fáceis? Ou assim, foi fácil pegar todo o aprendizado e aplicar, mesmo sendo online? Foi. Foi, porque, primeiro, se eu tivesse alguma dúvida, como algumas eram gravadas, era fácil de puxar atrás, não é? E eu acho que estava tudo muito bem explicado. Acho que não... Como é passo a passo, eu às vezes até queria avançar mais um bocadinho, porque achava que ia ser tudo, mas não. E, não é? Porque depois ficamos cheios de pressa de resultados, mas não. E ainda bem, porque assim aprendemos a fazer em condições, com toda a estrutura, e bem feito. Por isso é espetacular e excelente. Eu acho que o facto de estar tudo segmentado, o de vez em quando haver uma aula em direto, também ajuda, porque cria aqui uma ligação e nós percebemos que estamos a fazer... Se a coisa está a correr bem, se não está a correr bem. Permite-nos colocar algumas questões. Acho que o curso está todo muito bem estruturado, Sara, muito sinceramente. Eu não senti dificuldade nenhuma. E é isto, e qualquer coisa, ou a perguntamos, ou podemos puxar um bocadinho atrás para rever e perceber que passo é que falhamos, ou que passamos, ou que não entendemos. E depois eu acho que o facto de haver um WhatsApp, não é? Porque eu acho que em todos os grupos existe. Se for uma coisa específica, ou uma dificuldade muito específica, há todo um conjunto de alunos e a Sara para poder explicar e para esclarecer. Por isso, acho que está tudo muito bem integrado. Ah, legal. Muito legal, deixa eu ouvir, assim. Porque muitas alunas, quando fazem o primeiro busto, já engatilham o segundo, o terceiro. Pois. Isso é que é legal. Vontado, não é? Porque está logo vontade de começar a fazer mais. Eu estava a acabar este, por exemplo, a Carlota. Já estava a pensar na Maria do Mar, mas lembrei-me que estávamos, em breve ia ser o dia da mãe. E então, depois fiz, eu trouxe para aqui para mostrar, pedi a emprestada. Fiz uma mini mãe. Pronto, e este foi o presente para a mãe. Ah, que bonitinha. Eu lembro quando você mandou a foto. Exato, exato. Pronto. E é giro porque depois dá vontade de fazer. Para aqui, para ali. De nos irmos aventurando para várias opções e várias experiências. É muito giro. Eu adorei. E continuo toda entusiasmada. E você tem mais aí? Mais alguma coisa que queira mostrar para a gente? Tenho. Depois, uma coisa gira. É que eu depois quis fazer um presente para a minha filha. E fiz uma lua com uma ginasta, que eu na altura partilhei. E isso fez-me... Dá-me, dá-me. A lua. Só os favor. E uma coisa que foi... Eu te esqueci de trazer. Porque eu achava que isto ia ser um bocadinho mais tarde e baralhei-me aqui com as horas. Mas pronto. Fiz... E aí juntei, ainda hoje junto, que é a pasta de papel. Obrigada. Com as peças mais delicadas em papietagem. E foi esta. Nossa, é linda esta peça. Isto é o meu orgulho. Pronto. E a pasta de papel. E a ginasta não. É a utilizar a técnica que a Sara ensinou. Com a estrutura, neste caso, de arame. Para ficar mais fininho. Mas pronto. Este foi assim o meu trabalho de artista independente. Sem regras. E a partir daqui já fiz mais. Há bocadinho me estive a terminar. Tenho aqui dois bonitos. Estou toda vaidosa. Vou mostrar aqui. Agora é tudo. Por causa do dia dos namorados. Pronto. E lá está mais uma vez. Estes são com a técnica da Sara. Pronto. Eu depois adaptei para as minhas coisas. E para aquilo que eu gosto de fazer. E que acho que faz sentido. Ele está assim. Rita, estou impressionada. De quanto está a delicadeza. Está lindo. Lindo. Obrigada. Este. E este que foi uma sugestão. E que eu achei que era muito bonita. E então. Ai, que graças. Com os namorados. E eles estão de papietagem? Eles estão. Eu não sei. Se calhar assim. Eles estão. É lua. E é parte da papel. E eles. São papietagem. Assim, se calhar vai fazer melhor. Rita, qual é o papel que você costuma usar aí na sua região? Você usa papel de embalagem? Papel sulfite? Como é que é o papel aí? O jornal. Que eu gosto muito porque é mais fininho. Ou então. Aquilo que eu tenho. O papel pardo. Normalmente. Os papéis. Nós temos nas embalagens do pão, etc. É o mais fininho. Que eu normalmente. É o que eu utilizo para o acabamento. Que é mais fininho. Do que o de jornal. E o outro mais grosso. Para as primeiras camadas. Para ajudar a dar volume. E ajudar a dar corpo. Nossa. É muito impressionante. Assim. Porque como você já fazia papel machê antes. Você já também tinha um conhecimento. De usar estrutura. Com arame. E tudo. Ele já pegou um conhecimento. Que você tinha ali atrás. E juntou. Com a papietagem também. É. Exatamente. Mas houve uma série de coisas. Por exemplo. Que isto até pode parecer absurdo. Eu não. O facto de usar. A tinta. Branca. Para perceber as imperfeições. Para poder lixar. Eram tudo coisas. Que eu desconhecia. Que não fazia ideia. Que resultava. E que vai trazer. Uma. Eu acho que melhores acabamentos. E mais qualidade. Ao meu trabalho. E nota-se. Obviamente. Que agora também. Como faço mais peças. À medida que vou fazendo mais. Vou ganhando mais experiência. E. Vou aperfeiçoando os detalhes. Mas houve uma série de pormenores. Que eu não sabia. E não. E era. Ah. Isto resulta. E faz toda a diferença. Que é. Na pasta. Na papietagem. E aprendi isso. Com a papietagem. Não é. Depois é uma questão. De. De transpor. E perceber. As diferenças. E o que é que nós podemos. Aproveitar. De um para o outro. Para juntar. E fazer peças mais bonitas. Nossa. Muito legal. E. Não sei. Quando você começou. Tinha alguma coisa. Que você tinha mais dificuldade. Que agora você já está levando. Numa boa. Assim. Estrutura. Pintura. Qual era? A estrutura. Era perceber. Eu demorava imenso tempo. A perceber. Como é que eu ia chegar. A determinada forma. E agora. Tenho mais facilidade. Tenho mais facilidade. Em selecionar a base. E em perceber. Que materiais. É que eu devo usar. Para conseguir. A forma que quero. Seja em peças pequenas. Seja em peças grandes. E a forma. O papel de alumínio. Por exemplo. Nunca me passaria. Pela cabeça. A usar o papel de alumínio. Eu ia andar às voltas. Com o jornal. O tempo todo. Até conseguir. Aquela forma. E o papel de alumínio. Ajuda muito. Porque se forem mais detalhados. Conseguimos a forma. Mais rapidamente. E. O facto. De conseguir. Neste momento. Trabalhar melhor. A estrutura. Vem me trazer. Mais rapidez. E. O melhor. Resultado. Depois. No formato final. Não preciso. De pôr tanta parte. Basta. Não preciso pôr tantas camadas. Porque consigo. Uma estrutura mais real. E mais fidedigna. Aquilo que eu quero. Logo de início. Mas aí era a minha. O meu. O meu receio. Se bem que. De. Depois de eu ter a peça toda feita. De ter. Conseguido a forma que quero. E de ter toda branquinha. Normalmente. É sempre um. Há sempre uma ansiedade. Antes de começar a pintar. Com receio de estragar. Porque é tipo. Agora já está. E agora. Pronto. Mas normalmente. Corre bem. É isso não correr. Pinto outra vez. Pronto. É. Fazer isto. É. Muita gente tem isso mesmo. De tipo. Nossa. Eu fiz até aqui. Agora. A pintura. Como é que será que vai ficar o resultado? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas pronto. Mas às vezes corre melhor. Ou às vezes corre bem. Outras vezes não corre tão bem. Pinto outra vez. E volto a tentar. Também só assim. É que se vai. E vai aperfeiçoando. Não é? Por isso. Tem que ir fazendo. Assim. Acho que esse. Às vezes. Vem esse sentimento. Mesmo com. Com você. Já fazendo isso. Já há muito tempo. Mas eu acho que. Acho que cada uma. Também tem uma surpresa. Porque às vezes. Você imagina a peça. De um jeito. E aí. Quando você vai pintando. Ela vai surgindo. De um outro jeito. Também. Isso que é legal. É. É muito difícil. Você sai um pouquinho. Do controle. Também. Mas assim. É. É legal. Você estar. Para se divertir. Né? Não levar tanto a sério. Porque se der errado. Pinta de novo. Então. Bora se divertir. Com as cores. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu normalmente. Tento pensar. E comecei. Aprendi. Que. Se eu seguir. Artistas diferentes. E que fazem coisas diferentes. Vou poder tirar ideias. Da utilização das cores. De formas. Etc. Ou seja. Tento alargar aqui. Um bocadinho. Para depois. Poder fazer essas experiências. E perceber. O que é que está. Resulta. Ou não. E sim. É sempre uma brincadeira. Mas quando a peça está. Por peitinha branca. Será que vai dar resultado? É muito legal. Estão perguntando. Como é que é o seu processo de secagem aí? É o mais natural possível. É. Ponho na varanda. Ao ar. E ao vento. E rezo para que não chova. Quando tenho peças na rua. Basicamente é isto. Mas é raro. Exatamente. Até porque estamos no inverno. Por isso. Por acaso. Tem havido muito pouca chuva. Que me tem ajudado. Não ajuda o ambiente. Mas para mim tem sido bom. Mas é raro. Eu usar. Alguma coisa extra. O aquecedor. É só se eu quiser. De facto. Precisar de uma peça. Com muita urgência. Ou se for só um detalhe. Porque normalmente. É sempre. Ponho a secar na rua. Ou dentro de casa. Se tiver mau tempo. Ponho a secar em casa. Só que demora bastante mais tempo. Mas tento que sempre. Veja o mais natural possível. Porque também não me faz muito sentido. Estar a usar. Diga, diga. Eu ia te perguntar. Se o clima aí. Está como assim. Tem. São invernos. São muito frio. O verão é muito quente. Não é tão quente. Como o vosso. Mas é quente. É bom. As temperaturas aqui. Têm estado a subir. Cada vez mais. Nós neste momento. Por exemplo. Precisávamos imenso de chuva. E não chove. O que vai trazer dissabores no verão. Mas o dezembro e o janeiro. Principalmente. Normalmente chove muito. E está muito frio. E neste momento está muito frio. Mas está sol. Pronto. O que a mim mesmo. Mas por exemplo. Eu lembro-me. Quando fizemos o primeiro curso. Vocês conseguiam secar quase as camadas. Em duas ou três horas. Porque punhou ao sol. Eu demorava um dia ou dois. E mesmo assim. Às vezes acho que tinha que ir lá com o secador. Para conseguir. Porque não tem nada a ver. Tudo demora mais tempo. Mas pronto. O vento ajuda-me. Às vezes. Mas tento sempre que seja o mais natural possível. Deixar o tempo da peça mesmo. Não interferir muito. Exatamente. E é melhor mesmo. Principalmente porque a gente trabalha com a cola caseira. Então é legal secar naturalmente. Aliás. Às vezes até dá vontade de rir. Porque eu vivo num prédio. E quando saio de casa. Tenho muitas vezes. Por exemplo. Se forem as figurinhas. Como tem o arama. Ou as luas. Por exemplo. Saio de casa. E vejo no estendal. Não sei quantas luas penduradas. Ou as peças. Em vez de ter roupa não. Tenho as minhas peças a secar. Porque assim. Como levam com o vento. Seca mais de preço. É o estendal. Se for alto melhor. Porque daí. Pega mais vento. Exatamente. É mesmo isso. Então é a técnica que eu utilizo. E aí você. Costuma trabalhar nos mercadinhos. Você falou que expõe nos mercadinhos. Que você fala. E você recebe encomenda também? Também. Também. Agora como eu comecei a estar mais presente nos mercados. Começaram a surgir mais encomendas. Começaram a surgir de peças diferentes. Ou de candeeiros. Ou destas peças mais delicadas. De animais também. Porque já fiz algumas. Alguns bonecos. Por exemplo. De cães. A representação do companheiro. E agir. Porque assim vão surgindo coisas diferentes. Que eu depois também vou partilhando no Instagram. E as pessoas vão tendo conhecimento que eu faço. E vão pedindo. Não sendo. Demoro sempre mais um bocadinho. Porque não é a minha atividade principal. Mas. Sempre toda contente. E cada peça nova é um desafio. Tive algumas encomendas para o Natal. Que foi um desafio. Foi uma coisa boa. Porque depois alimenta-nos a alma da artista. Não é? E dá vontade de fazer mais. E é bom. Agora estou aqui numa pausa. Mas sim. Sempre que posso. Rita. Eu queria te agradecer. Assim. Por você ter um tempo de falar comigo. De querer estar aqui. Fazendo a live. Para contar um pouquinho de você. Um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que aí já está bem. Bem noite já. Mais. Aqui já é um bocadinho mais. É. Já é um bocadinho mais. Não sei se você quiser. Deixar um recado para as pessoas. Assim. Que querem começar na papietagem. Qual a dica que você dá para elas. O incentivo. Aquele incentivo para elas começarem. Sabe? Vão. Se tiverem vontade. Inscrevam-se nos cursos. Sigam neste caso a Sara. Porque é espetacular. A generosidade. A forma como explica as coisas. A delicadeza das peças. Não falámos. Mas até a partilha do mantra. Que vem de dentro da alma. Faz toda a diferença. E isto é. Porque nos aproxima. E nos torna aqui todos. Num centro muito próximo. Parece que estamos. Um ao lado uns dos outros. Inscrevam-se. Acompanhem. Partilhem. Porque é um mundo. Um mundo de oportunidades. Obrigado. Mesmo. Muito obrigada. Nossa. Muito obrigada a você. Eu adorei ver o seu trabalho. Principalmente porque você levou a papietagem. Para o... Essa coisa do corpo. Você já faz o corpo todo. Da peça. E tudo mais. Eu achei isso incrível. E olhando o seu trabalho. Com a lua. Principalmente. Eu já vejo a Rita. Sabe? Se eu ver uma peça. Onde tem um personagem. Com a lua. Eu já vou remeter a você. Então. Acho que é uma identidade. Que você já está criando. Com os seus trabalhos. E você está de parabéns. Obrigada. Obrigada, Sarah. É muito importante. Muito obrigada. E muito obrigada. pelo convite. Pela oportunidade. Estar aqui. Com certeza. Se alguém tiver alguma pergunta. Que queira fazer para a Rita. Aproveitem essa oportunidade. Que a gente está aqui ao vivo. Eu só vou ligar meu celular aqui no cabo. Porque está acabando a bateria. Estão falando. Trabalhos lindos. Obrigada. Muito obrigada. É. Acho que a última pergunta foi sobre a secagem mesmo. Das peças. Estou perguntando. Qual a sua peça preferida? Aqui tem que ser. É a minha lua com a ginasta. Porque esta vai muito... Esta é... É a minha... Minha, minha. E estão falando. Mostra o busto do cabelo azul. A Maria do Mar. Ficaram querendo ver mais o cabelo dela. E eu tentei fazer... E eu tentei fazer... Este é o busto que está grande. E aqui assim. Aqui ali em cima. Eu tentei representar o mar. Está linda demais. Obrigada. Obrigada, Rita. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela oportunidade. Um grande beijinho. E continuação. Um bonito sucesso. E inscrevam-se. Para se empenhar. A gente vai se falar. Nesta live vai ficar gravada. Para você mostrar para os seus amigos. Seus amigas, viu? Obrigada. Um beijinho. Beijo, gente. Tchau, tchau.